Oh menina Que mexe, que queres ver Oh menina Não esfume logo Fogo, fogo Vejo arder Não queres saber A boca vem de lá Oh, oi, oi, oi O que está ali Oh, oi, oi, oi Se vou catar a dançar A moça tá dormindo Amor que vem de lá Oh, oi, 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 oi O que está ali Se vou catar a dançar A moça tá dormindo Oh menina Eu que nem danço Neste balanço Que mexe, que queres ver Oh menina Oh menina Não esfume logo Fogo, fogo Vejo arder Não queres saber Amor que vem de lá Oh, oi, 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 oi O que está ali Oh, oi, 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 oi Se vou catar a dançar A moça tá dormindo Amor que vem de lá Oh, oi, 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 oi O que está ali Oh, oi, 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 oi Se vou catar a dançar A moça tá dormindo A moça tá dormindo A moça tá dormindo A moça ta dormindo E a moça tá dormindo Já trouxe o simulate A boca vem de lá Oh, 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 oh O cristalim Se vou cantar dançar A moça tá dormindo A moça tá dormindo